Oi, eu sou Renato Almeida do Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar no módulo Estratigrafia. E você encontra um link aqui no canto de uma playlist sobre estratigrafia com foco em sistemas deposicionais. Aqui abaixo na descrição você encontra também um link para um curso completo de Geologia Sedimentar, como é fornecido para os alunos da USP. A aula de hoje trata de plataformas carbonáticas. Inicialmente a gente vai discutir o que são, quais são os controles para sua formação, a diferença entre plataformas barradas e rampas, as particularidades de plataformas de águas frias, como plataformas carbonáticas respondem a variações do nível do mar, portanto como são os padrões de estratigrafia de sequências em plataformas carbonáticas, e quais os efeitos no aporte terrígeno na laguna, num contexto de variação do nível do mar. Plataformas carbonáticas são uma feição muito frequente no planeta Terra. Muitas áreas em margens continentais ou bordeando áreas emersas de outra natureza, edifícios vulcânicos, bancos, bancos oceânicos, atóis, muitas margens dessas áreas emersas, ao invés de possuir sedimentos clássicos que decorrem da erosão das áreas emersas e o aporte sedimentar por rios, que é o que a gente tem visto nas outras aulas, muitas delas têm sedimentos carbonáticos dominando nessa margem, que não provém de áreas-fonte. Então aqui nesse exemplo a gente está vendo uma ilha das Bahamas em que as fontes são carbonáticas também. Então o intemperismo aqui é um intemperismo de dissolução e esse rio não traz sedimentos terrígenos, portanto essas águas são muito cristalinas, a zona fótica, a penetração de luz é muito grande, e no trecho agitado dessas águas quentes e com uma ampla zona fótica, você tem a precipitação de minerais de carbonato, calcita e dolomita principalmente, e a maior parte da massa desses sedimentos gerados é de origem biológica ou bioinduzida. Então é uma lógica completamente diferente de como o sedimento é produzido, ele é produzido ou in situ, no caso de bioconstruções, ou retrabalhado de áreas próximas dentro do contexto da própria plataforma carbonática. Então a gente tem o conceito de fábrica carbonática, as águas rasas agitadas da zona fótica, tem uma taxa de produção de sedimentos carbonáticos elevada, isso muda completamente a lógica de como se dá a variação de ambientes, a evolução no tempo e a arquitetura deposicional, se você comparar com as plataformas siliciclásticas. Dois fatores são relevantes, então, para a gente considerar como operam, como funcionam as plataformas carbonáticas. Um, é que o principal controle na geração de sedimentos é a presença de organismos vivos que tem uma produção de carbonato expressiva. Então isso tem implicações que diferentes ecossistemas geram diferentes padrões de sedimentação em plataformas carbonáticas, como a gente vai ver hoje, e também que a evolução da vida interfere nisso. Se você comparar uma plataforma mais recente em que a sedimentação é dominada por, por exemplo, corais fazendo recifes externos, alguns corais isolados, bancos esqueletais de conchas, e sedimentação fina a partir de fragmentos esqueletais de macroalgas em águas calmas, e pensar que no pré-cambriano nenhum desses organismos existia, o que existiam eram estromatólitos que vivem nessas zonas de intermaré e inframaré inferior, em águas mais rasas e próximas. Você tem uma geometria de rampa diferente da geometria barrada que você encontra nessas águas quentes aqui. Também tem rampas hoje, né? Mas são organismos completamente diferentes que dominam a produção carbonática no pré-cambriano em relação ao que se tem hoje. Isso muda completamente o sistema deposicional como um todo. Então, a evolução da vida é importante, os diferentes ecossistemas, diferentes temperaturas de água, e também controles físicos. Quais são esses? Então, como a gente viu, águas agitadas vão indiretamente afetar porque os organismos filtradores precisam dessas águas agitadas, e a penetração de luz, quer dizer, a profundidade da zona fótica é importante. Então, o clima, para ver que tipo de organismo vai viver ali, tempo geológico, que tipo de organismo existia, águas agitadas versus águas calmas, penetração de luz na zona fótica. Um controle maior que a gente vê hoje é que se o aporte terrígeno é muito grande, isso inibe tanto a produção de carbonatos por diminuir a penetração de luz, a zona fótica fica muito menor porque a pluma em suspensão inibe a penetração de luz, a turvidez da água, e porque a própria sedimentação clássica, aqui eu estou representando decantação, vai gerar uma produção, uma taxa de sedimentação clássica grande, e o pouco que tiver de carbonato vai ser diluído nisso. Então, você não vai ter uma plataforma dominada por carbonato num lugar em que o aporte terrígeno é grande. Bom, feitas essas considerações que vocês podem avaliar melhor na videoaula sobre sedimentação carbonática, que vai ter um link para isso aí no último slide. Feitas essas considerações, vamos passar então a discutir as plataformas carbonáticas, a variabilidade delas. Essa aqui das Bahamas é, para caber na foto, eu escolhi uma bem estreitinha, mas as plataformas carbonáticas podem ter dezenas a poucas centenas de quilômetros de extensão, tem algumas muito grandes, a grande barreira de corais da Austrália, a plataforma adjacente à península de Yucatán, são muito largas, hoje, no passado geológico tem coisas semelhantes também. E elas têm essa morfologia incliniforma também, como as plataformas siliciclásticas. Então, um trecho de águas mais rasas com declividade menor, e uma declividade maior, levando águas mais fundas, com uma quebra bem característica. Então, a geometria é basicamente a mesma. Mas tem uma diversidade de ecossistemas e, portanto, de morfotipos e padrões diferentes que a gente vai discutir agora. O modelo mais clássico é de uma plataforma barrada para a situação atual. O que é uma plataforma barrada? É uma plataforma em que um recife de corais, com a grande diversidade aqui de organismos, desenvolve uma barreira, porque os corais coloniais vão montar uma estrutura, uma bioconstrução, uma barreira para a ação de ondas no que está atrás. Então, uma barreira aqui próximo à quebra para o talude, e isso é uma consequência da dinâmica do sistema, a gente vai ver isso agora, e uma zona protegida da ação de ondas aqui atrás. Essa zona protegida pode receber o nome de laguna, que é um termo que é usado para outra coisa quando a gente se refere a costas nominadas por aporte terrígeno. Então, laguna tem uma barreira de areia, aqui não, aqui é um recife, e esse ambiente pode ser muito grande, extenso, tem uma diversidade de processos aqui dentro. Então, enquanto aqui você tem bioconstruções, e isso é controlado principalmente pela zona fótica, e porque o aporte de ondas que vem daqui faz com que as águas aqui na frente sejam agitadas, um ambiente de uma margem com a bioconstrução recifal, e um segundo ambiente de águas calmas, onde pode ter marés, mas pouca onda, em que outros processos de produção de carbonato dominam. Então, essa diferença entre esses dois ambientes é que vai controlar a evolução da estratigrafia. E também, aqui na frente, lamas carbonáticas e um talus de coisas retrabalhadas no recife, tempestades podem romper blocos até bastante grandes, mas gera coisas na fração areia, na fração seixo, até coisas bem grandes em blocos, e passando para lamas carbonáticas aqui na porção mais distal do talude. Esses taludes podem ter ângulos muito maiores do que aqueles dois graus que você vê em plataformas siliciclásticas, tem coisas realmente íngremes. Na laguna, você tem uma diversidade de processos, você pode separar tipicamente uma parte mais longe do recife, aqui em áreas ainda mais protegidas da ação dos processos oceânicos, em que predomina sedimentação carbonática muito fina, micrítica, principalmente a partir de fragmentos esqueletais de macroalgas, de seagrass, que cresce aqui. em ambientes bem calmos. Onde não é tão calmo, você tem agitação e vai ter fragmentação, areias esqueletais, mas também bancos de conchas de bivalves, de moruscos, que formam acumulações de granulação maior. E também podem existir alguns recifes isolados, uns patch reefs, pequenos recifes aqui dentro da laguna de corais. Então, esse é um ambiente lagunar com todas as suas características também controladas pelos organismos vivos, a sedimentação também é basicamente bioinduzida, mas tem muito micrito, tem areias esqueletais, conchas, alguns recifes isolados, bem diferente dessa região em que você tem o predomínio do crescimento dos recifes de coral e de todos os outros organismos que vivem ali, é uma biodiversidade grande, muitos estilos diferentes, mas essa bioconstrução é que domina a massa de sedimentos que acontece aqui. Essa plataforma barrada acontece em águas quentes, isso por causa da limitação desses corais que constroem bioconstruções gigantes em viver em águas mais frias. um outro ambiente completamente diferente desse vai ser encontrado onde você não tem uma plataforma barrada mas uma plataforma aberta que se desenvolveu sem essa construção importante lá na frente. É claro que isso aqui é um resultado, não é um dado inicial, essa geometria vai resultar da presença do recife permitir que tenha um ambiente calmo atrás. É claro que você pode inicialmente ter o recife em águas mais rasas, não é problema, e que são aquelas rampas que a gente vai ver agora. Então você tem recifes aqui em águas mais rasas ou areias carbonáticas, mas se o recife está aqui inicialmente ele gera uma plataforma atrás. Como isso evolui no tempo é que o recife marca uma diferença entre uma área de alta energia e uma de baixa energia. Então ele vai marcar esse limite e daqui para cá naturalmente vai evoluir um talude porque ele como a gente vai ver tem a tendência de se manter numa mesma posição e conseguir ter uma taxa de sedimentação que acompanha qualquer variação positiva do nível do mar. Então ele faz uma construção vertical, a gente vai ver isso depois, e faz com que esse ângulo aqui se acentue enquanto que essa zona aqui atrás vai evoluir para essa sedimentação a uma taxa menor do que a do recife quando a subida do nível do mar é rápida. Então essa é uma geometria que resulta dessa divisão em três ambientes diferentes. Numa situação em que ou não desenvolve recifes de coral ou eles são incipientes, não conseguem fazer uma barreira importante, muito provavelmente eles vão estar aqui em águas rasas. Essas são as geometrias em rampa que você encontra em muitos lugares também, tem muitas plataformas carbonáticas com essa geometria. E aqui vai ter uma semelhança importante com os ambientes terríginos porque isso nada mais é que uma costa dominada por ondas sem aporte terrígino. Então na água rasa você tem uma energia maior e aqui vai ter areias esqueletais e pode ter uma importante contribuição de areias olíticas. Para quem não sabe o que é isso é melhor assistir a aula de sedimentação carbonática para entender são esférulas ali que se depositam em águas agitadas de precipitação de carbonato de cálcio. As areias olíticas ou areias de fragmentos de conchas numa água rasa indo para águas mais fundas você vai ter exatamente aquela mesma distribuição que a gente vê na plataforma terrígina entre um shore face em que sempre tem agitação por ondas de tempo bom uma transição para offshore em que só ondas de tempestade são capazes de mover o sedimento do fundo e uma região onde nem as ondas de tempestade afetam mais essa aqui vai ter lamas carbonáticas essa vai ter intercalações entre areias e lamas vai ter carbonatos laminados com estruturas de onda e aqui no shore face areias sendo areias carbonáticas sendo a deposição principal nos ambientes acima da maré alta média você tem eventos extremos agindo também pode ter ambientes evaporíticos se o clima for seco o mar entra e não tem tem um déficit hídrico então a evaporação é maior do que a precipitação e depositam minerais evaporíticos pode ter palhossolos pode desenvolver cárste então a rampa de águas quentes ela é um ambiente em que você não desenvolveu uma barreira de corais expressiva e toda a sedimentação é dominada por retrabalhamento por ondas mas existem carbonatos também de águas frias e aí essa diferença do ambiente implica num ecossistema diferente não é dominado por corais e macroalgas mas por briozoários moluscos e foraminíferos e vai ter areias esqueletais desses briozoários moluscos e foraminíferos na zona em que tem retrabalhamento por ondas isso se assemelha muito a uma rampa nas outras áreas a rampa de águas quentes então tem um banco mais horizontal de areias esqueletais e uma rampa indo para o offshore que vai aumentando a proporção de lama então existem sim carbonatos de águas frias eles são abundantes em algumas regiões a grande diferença é que a taxa de produção sedimentar aqui é ordens de grandeza menor então isso tende a não acompanhar as variações eustáticas abruptas se o nível do mar subir muito rápido isso é afogado que é muito diferente do que a gente observa nas plataformas de águas quentes então quando você estiver lidando no registro sedimentar e ver uma sucessão carbonática principalmente no faneirozoico é importante você conversar com paleontólogos para saber se essa assembleia aqui pode ser usada como análogo para os nossos atuais de águas quentes ou se é de águas frias isso tem uma implicação na taxa de produção de carbonato e portanto na resposta aos ciclos de variação dos controles externos e na previsão da estratigrafia agora nesse momento falando de controles externos de variação do nível de base e da taxa de geração de espaço tem uma série de vídeo aulas sobre estratigrafia de sequências para quem se interessar ou precisar estudar esse assunto é importante agora ver a diferença fundamental entre as plataformas clássicas e as plataformas carbonáticas as clássicas ou terrígenas tem esse padrão onde o volume de sedimentos que chega ser distribuído de uma forma que depende da taxa de variação do nível do mar somada à taxa de subsidência então se você tiver mais sedimentos chegando suficiente para preencher todo o espaço que é gerado por unidade de tempo você vai ter um avanço dos sistemas proximais sobre os distais que a gente chama de progradação se a taxa de geração de espaço por exemplo o nível do mar subir rápido demais e você não tiver sedimento suficiente para recobrir toda a forma anterior acontece um recuo de todos os sistemas deposicionais que a gente chama de retrogradação e se o nível de base cair uma parte grande da plataforma é exposta e se desenvolve leques submarinos lá nessas águas profundas porque o nível do mar caiu então isso aqui é basicamente uma história de variações graduais ou abruptas do locus de deposição principal do sítio de deposição uma retrogradação faz com que só tenha sedimentos expressivos numa região mais próxima e aí você tem um intervalo condensado aqui onde muito pouco sedimento chega e você tem pouca sedimentação durante algum intervalo significativo de tempo quando o nível de base cai essa região não está depositando porque está emersa exposta e você transferiu o sítio de deposição para outra região então todo o modelo estratigráfico para plataformas terrígenas ou clássicas é a de variação lateral na verdade longitudinal se você pensar no aporte do sítio de deposição principal seja gradual em progradações ou retrogradações seja abrupta quando você desenvolve superfícies mais importantes para carbonatos a lógica é completamente diferente então como eu estava falando numa plataforma de águas quentes seja barrada ou não a produção sedimentar é muito grande principalmente nos recifes então qual que é a importância disso quando você tem uma subida muito grande do nível de base os recifes de coral tendem a conseguir se equiparar a essa subida então eles são agradacionais eles fazem o que a gente chama de keep up eles conseguem se manter no nível de base mesmo com grandes taxas de geração de espaço quando a taxa é menor ele tende a se espalhar existe uma coisa análoga à progradação é claro que a laguna tem uma taxa de produção sedimentar menor do que o recife então numa subida rápida do nível de base você tende a aumentar o desnível entre o topo do recife e a laguna e gerar mais depósitos de talos dos dois lados de retrabalhamento dos fragmentos do recife e quando a taxa de geração de espaço é menor a laguna pode alcançar e diminuir essa profundidade então o recife consegue acompanhar subidas rápidas e quando a produção a geração de espaço é lenta a produção é grande ele vai se alargando porque os depósitos de talos aqui de retrabalhamento dos dois lados vão ser recobertos por bioconstruções na zona fótica e ele alarga isso é análogo a uma progradação mas não é só para cá em direção a laguna também e a laguna ela responde de uma forma mais parecida com os sedimentos terrígenos ela pode não conseguir alcançar em termos de taxa de deposição de produção de sedimentos a taxa de geração de espaço então ela fica com águas fundas fica afogada nas taxas grandes de geração de espaço e depois nas taxas pequenas ela compensa e vai fazer um um perfil de raseamento para o topo então tem uma diferença entre as duas mas qual que é a consequência disso a consequência é que a resposta tanto a esse efeito aqui do que seria o transgressivo subida rápida quanto as taxas de geração pequenas análogo a um mar alto seria um empilhamento mais vertical os limites entre as faces são verticais você não tem variações abruptas laterais ou longitudinais dos sistemas deposicionais então toda a deposição acaba sendo mais vertical mas a resposta é totalmente diferente porque o Recife controla isso ele tende a manter a sua posição pode existir situações em que o Recife tende a construir mais para frente não alargar mais desse lado e a laguna onlapar ele desse lado isso pode existir fica mais análogo sim a uma progressão clássica mas de maneira geral o empilhamento é mais vertical e todos esses elementos do sistema deposicional ativo tendem a manter a posição deles em ciclos de variação eustática também tem uma diferença muito grande quando você tem a queda do nível de base se a queda do nível de base gera uma exposição subaérea e um lexo submarino nos sistemas clássicos ela faz coisa parecida nos sistemas carbonáticos você tem sistemas de água profunda que são retrabalhamento dos fragmentos aqui durante quedas do nível de base mas a grande diferença é que essa plataforma não vai ser erodida ela vai ser exposta às águas doces da chuva e vai sofrer principalmente processo de dissolução e geração do relevo cárstico então os limites de sequência subaéreos em plataformas carbonáticas são superfícies de paleocárstico com toda a complexidade que elas têm que é muito grande por outro lado esses sistemas de lexo marino eles são eles diferem dos terrígenos em alguns aspectos primeiro porque esse ângulo do talude é maior então grandes blocos podem se romper e estar presentes aqui uma coisa que é frequente acontecer uma coisa que pode acontecer é a presença de fragmentos muito muito grandes holistólitos que podem ter dimensões tão grandes então você rompe uma parte gigante aqui do da plataforma porque esse talude realmente é de alto ângulo e ele se coloca esse se coloca no meio de uma sucessão anterior é claro que promovendo muita deformação do que estava embaixo nas águas fundas aqui e esse bloco grande que escorregou um holistólito se você fizer uma investigação perfurar um poço você pode achar que ele é uma sucessão que depositou nessa época mas aí você vê que os fósseis que contém aqui apontam para uma idade uma idade discrepante então eles ele a deposição foi numa época teve sedimentação aqui embaixo depois disso e esse bloco mais velho escorregou para cá depois e depois outra sedimentação mais jovem em cima eles podem ser muito grandes mesmo ter quilômetros de extensão isso é uma diferença muito grande dos depósitos de água funda em plataformas carbonáticas a presença desses blocos gigantes que podem escorregar e também mas de resto tem coisas semelhantes correntes de turbidez e coisas semelhantes a isso então são os sedimentos retrabalhados da plataforma e aqui com esses ângulos altos pode haver rupturas aí gigantescas e situações muito diferentes você jamais vai encontrar uma coisa análoga a essa numa plataforma terrígina mesmo porque numa plataforma carbonática você tem litificação precoce como a gente pode ver em outras aulas relativas a diagênese então essas são as diferenças fundamentais isso é uma estratigrafia de sequências diferente para carbonatos e é claro vai depender essas características que eu falei aqui vão depender da taxa de produção sedimentar então recifes em águas quentes no contexto atual tem uma produção que é capaz de suportar a maior parte das variações eustáticas se mantendo no mesmo lugar é claro que a variação do nível do mar no holoceno com esses 120 metros em alguns milhares de anos 10 mil anos é uma taxa muito, muito alta você não encontra registro disso com facilidade no tempo geológico desde que a gente consegue observar essa variação muito grande conseguiu fazer com que em alguns lugares você tenha sim um step back um recuo da posição de uma plataforma carbonática o recife de coral era aqui passou para cá porque a taxa de subida foi tão grande que nem a produção dos recifes foi capaz de suportar uma taxa tão grande mas é um fenômeno raríssimo agora outros tipos de plataformas como por exemplo essas de águas frias não vão ter esse comportamento de conseguir suportar as variações e vão reagir de uma forma mais análoga à plataforma terrígena porque a produção sedimentar é menor e para finalizar a gente tem que lembrar que existem híbridos a gente fala aqui em plataformas carbonáticas e plataformas terrígenas mas existem plataformas carbonáticas com algum aporte terrígeno na laguna ele não é suficiente para gerar águas turvas no sistema inteiro ele vai gerar águas turvas só numa certa região aqui da parte interna da laguna aqui sim a sedimentação carbonática é inibida mas você tem o resto do sistema se comportando como uma plataforma carbonática porque esse aporte é pequeno e o delta está confinado numa região da laguna mas mesmo sendo pequeno ele pode ter um efeito muito grande no caso de uma queda no nível do mar porque se o nível do mar cai claro ele vai ser arrasado erodido toda a parte carbonática vai virar cárste só que aí você tem um aporte direto nessa região de declividade maior a produção sedimentar total em massa numa plataforma carbonática vai depender da largura dela quer dizer o quanto você tem de área na zona fótica toda a queda do nível de base gera uma crise para as plataformas carbonáticas porque você leva o nível do mar para uma região mais de maior declividade e essa declividade pode ser grande então você restringe muito a área da zona fótica mas se você tiver um pequeno delta na laguna e ele continuar funcionando durante a queda do nível do mar essa pequena área aqui da zona fótica vai estar sujeita a um aporte terrígido e fica turva então como a área encolheu aquele aporte pequeno é suficiente para matar completamente ou quase completamente a fábrica carbonática então a sua plataforma carbonática deixa de funcionar durante a queda do nível do mar porque tem algum terrígido chegando aqui se não tiver o terrígido ela reduz bastante gera gera problemas de espaço nichos ecológicos que somem competição por uma zona fótica pequena é claro que os corais vão vencer mas se tiver terrígidos você mata a fábrica inteira e você pode imaginar uma implicação que isso tem em uma escala global se a queda do nível do mar no mundo inteiro é síncrona por efeitos climáticos de eras glaciais por exemplo concentração de água em massas em massas de geleiras continentais então em muitas plataformas do mundo está acontecendo isso nas outras está acontecendo uma queda e uma redução abrupta então gera uma crise nos ecossistemas de plataformas carbonáticas no mundo inteiro e de fato a gente vê uma relação entre esses eventos de queda do nível do mar e extinções em massa de fauna marinha no registro do fanerozoico então esse fenômeno é importante e é acentuado em plataformas mistas em que existe um aporte sedimentar dentro da laguna que pode não ser significativo durante os períodos de subida do nível do mar mas é uma bomba relógio esperando para matar a plataforma carbonática inteira quando o nível do mar cair era isso que eu tinha para falar na aula de hoje muito obrigado eu digo umasunade eu é eu 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 Obrigado.